Destino SC, ligando você aos melhores roteiros da estação. Realização RIC TV Record. Patrocínio, Cicobi. Sua vida financeira diferente. O Boticário, acredite na beleza. Ondre Pisbe, mais o que serviços, soluções. Univale, aprenda, transforme, seja a diferença. Inscrições abertas. Drogaria Catarinense. A gente cuida de você. Olha só, degustar um bom vinho, um espumante, não é, Rafaela? É curtir a aventura, a natureza privilegiada. É o que procuram os turistas que vão até uma vinícola de água doce no Meio Oeste Catarinense. O Destino SC de inverno de hoje te leva para conhecer os encantos dessa vinícola. A reportagem é de Ederson Morez e Mauro Padilha. Olha só. O vinho combina muito bem com o inverno e quando se tem uma bela paisagem para se apreciar, fica ainda melhor. É por isso que turistas de todo o país vêm para Água Doce, no Meio Oeste do Estado, para conhecer esta vinícola. O Maurício, proprietário do local, é quem nos acompanha nesse passeio. Aqui, os visitantes conhecem os processos de fabricação das bebidas e visitam todos os ambientes. Esse é o momento de entender melhor como tudo acontece. Depois de todo esse processo passado do barril, ele vai voltar todo o inox novamente. Porque eu posso ter 15 barris que é do mesmo rio colocado no mesmo dia. Nesse espaço, o visitante tem a oportunidade de conhecer onde ficam as barricas. Aqui, a gente percebe alguns diferenciais. Olha só esse piso, piso branco. Isso é legal, mostra um cuidado também que a vinícola tem. E também conhece algumas curiosidades. É verdade que, por exemplo, uma barrica dessa aqui, ela acaba, digamos, consumindo cerca de 100 ml de vinho por semana. É isso mesmo, Maurício? Um pouco mais até. Elas bebem bem, principalmente nos primeiros dias. Bem, na verdade, a madeira, que é o carvalho francês ou até o carvalho americano, ele tem absorção. E toda madeira, ela absorve o líquido. Não precisa ser vinho, pode ser água, mas no caso do vinho especificamente. Na primeira semana, com certeza, ela absorve um litro. Então, a gente tem que fazer um processo que se chama atesto. Você atesta a barrica, você completa ela para que ela dê a condição de não entrar o oxigênio. Porque se você entrar o oxigênio, você vai perder o vinho que está aqui dentro descansando. Na verdade, ele está aqui se ajustando. Ele está se tornando um grande vinho. E tudo isso só vai deixando os turistas mais ansiosos para provar os vinhos e espumantes. Enquanto alguns sentam à mesa para degustar e aprender mais sobre cada variedade, outros preferem ficar em ambientes mais reservados, como é o caso dos amigos Heitor e Suzana. É um lugar muito recomendado, acho, para a família, para o turismo. Principalmente agora no inverno, é gostoso conhecer uma vinícola assim, grande, com bastante turismo. Esse lago aqui é muito bonito, acho que é uma boa opção para turismo. Suzana, você também acha que é uma boa opção? Acho, achei lindo. Achei lindo a chegada, tudo. Até chegar aqui foi uma surpresa o lago, enorme, lindo, muito lindo. Algo muito bacana também aqui da vinícola é a possibilidade de o turista sair, depois de ter conhecido como é feita a fabricação, depois de degustar os vinhos, para caminhar, para curtir um pouco também da natureza, curtir o meio ambiente. São 1.800 hectares e aqui é possível ter uma vista como essa. Olha só que cenário incrível, as pessoas podem conferir. O espaço se torna ainda mais tranquilo, porque fica a pelo menos 40 quilômetros de qualquer cidade da região. Tudo foi construído ao longo dos últimos 19 anos e quem conhece o local se impressiona. Uma coisa espetacular, extraordinária, muito bonito, um visual muito bonito, uma proteção ecológica que eu não vi, com bastante ênfase como aqui, e acima de tudo a organização e a limpeza. Então isso anima você. Eu vim de Florianópolis, eu já tinha boas referências e saio daqui muito satisfeito. Bom, e agora também chegou a nossa hora de degustar um pouco, de vivenciar essa experiência da visita na vinícola. Agora, com certeza, esse é o momento em que o turista, quem vem para cá, sente o ápice, digamos assim, da visita. Dá para tratar dessa forma mesmo o momento que a pessoa consegue ter um contato realmente com o que vocês produzem aqui? Sim, exatamente esse é o momento, porque o visitante vai conhecer a vinícola, ele vai conhecer as maneiras que são elaboradas os vinhos e aqui nesse salão nós o aguardamos para a parte mais prazerosa de uma vinícola, que é uma degustação. Nas nossas degustações nós oferecemos quatro variedades de espumante e dois vinhos tintos. A pessoa pode com isso entender um pouco mais daquilo que a gente faz. É óbvio que não são apresentados nas degustações todos os rosas existentes, mas pelo menos os grandes vinhos eles tomam. Então é a nossa hora de brindar agora. E para fechar o dia, os apaixonados adoram apreciar o pôr do sol. Um espetáculo da natureza que é mais um destino de inverno aqui em Santa Catarina. Um espetáculo da natureza que é mais um destino de inverno aqui em Santa Catarina. Um espetáculo da natureza que é mais um destino de inverno aqui em Santa Catarina. Um espetáculo da natureza que é mais um destino de inverno aqui em Santa Catarina. Um espetáculo da natureza que é mais um destino de inverno aqui em Santa Catarina. Um espetáculo da natureza que é mais um destino de inverno aqui em Santa Catarina. Um espetáculo da natureza que é mais um destino de inverno aqui em Santa Catarina. Um espetáculo da natureza que é mais um destino de inverno aqui em Santa Catarina. Amém.